Estamos em frente ao 30 BIMEC e no local que nós estamos aqui, aonde o pessoal ficar acampado vários dias. Pessoas que vinham para cá à noite, revezavam e assim sucessivamente, tentando aí, né, chamar a atenção, porque não aceitavam aí as eleições, os resultados das eleições. E neste momento nós estamos aqui, vamos dar uma rodada, não tem mais ninguém, só tem algumas pedras. Ali no fundo, nós vamos ver, vamos chegar ali, tem algumas caixas, né, umas caixas térmicas que ficaram. Talvez irão vir buscar, mas toda vazia, tá aqui, ó, toda vazia, umas caixas, umas fitas. O que eles usaram nesse tempo aí fazendo essa reivindicação, deixaram tudo. E isso aconteceu no Paraná inteiro, talvez no Brasil, que deixaram o lugar onde seria feita uma fogueira. Mas então, com o decreto, para limparem, saírem de frente aos quartéis, funcionou. Não tem mais ninguém, segundo informações de Curitiba, até o interior, nós estamos aqui no Paraná, não tem mais ninguém em frente aos quartéis. Curitiba, 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 Cur